E aí galera, beleza? Gilma Marcelo na área do canal Espaço Cripto Investimentos Com mais conteúdo excelente pra vocês E hoje, olha esse gráfico 42 mil por cento de alta Um absurdo, cara Quer saber que projeto é esse Que ainda vai subir muito mais Que acabou de ser lançado ali há alguns dias E já tá explodindo na alta Fica comigo Após a vinheta eu vou apresentar pra vocês O excelente projeto aí Responsável por essa alta magnífica Bora após a vinheta Bom dia, boa tarde, boa noite Que não sei que horas, vossas excelências irão assistir a este conteúdo Mas saibam de uma coisa, sejam muito bem-vindos ao canal Espaço Cripto Investimento Canal onde falamos de criptomoedas, memes, tokens, games, NFTs, trades, investimentos E tudo que engloba a nossa querida webtrace e blockchain, tá? Então já deixa o like aí Se inscreva aqui abaixo no canal Que isso fortalece a gente A gente já tá trazendo excelentes conteúdos pra vocês, tá? É o seguinte Vamos deixar de enrolação E bora conhecer aí O Spike, tá? Quem seria o Spike, Gilmar? O Spike é nada menos Nada mais que O original O Pepe foi um derivado O Breach foi um derivado O Wolf foi um derivado Mas o Spike O Spike Ele é o original Inestimável, tá? Galera Este é mais um meme token aí Da rede Solana, tá? Tá incrível aí Vocês viram o grafo Olha o pump sinistro que esse gráfico deu E não caiu Não despencou após o lançamento Tá segurando a sua alta ali Com mais de 10.700 holds 10k de holds, pessoal Exatamente Tá aí Com a liquidez bloqueada De 610 mil dólares, tá? Como também Ele está com um market cap De 38.58 milhões Muito bom, cara Muito bons números do projeto, tá? Se a gente vem aqui Tem muita compra Muita venda aqui, tá? Tá rolando trade bacana E a moeda está segurando Muito top aqui Seu preço no gráfico Se você pegou esse token Aqui numa pré-venda e tal E vendeu aqui nesse último topo Cara, você teve Absurdamente aí 43.000% de lucro Isso é um absurdo, cara Ele tinha aqui no início Mais ou menos ali 1, 2, 3, 4 zeros, cara E ele chegou aqui a cortar 3 zeros Só ficou 0.04 Incrível, né? Aqui, voltando no site A gente tem uma breve história Inclusive ele mexe até a boca Muito louco Aqui a gente pode estar comprando Tá, pessoal? Se você clicar aqui Pode estar indo Para o site de compra Aqui na Jupiter Na Ponto Na Ponto Na Trojan Na Sol Trading Boot Na Bulkboot Shuriken Na Constra 2K E esse aqui Que não dá Para mim ler Lembrando Eu sempre compro pela Jupiter, tá? Mas lembrando É na rede Solana Você tem que ter sua Phantom O Ality Não é Metamask, ok? Bacana Mais uma vez Também não é dica de investimento Nem recomendação de compra Mas o projeto Tá bacana Dá para fazer traders Muito lindos Nesses gráficos aqui Dele, tá? Tá muito top Aqui tem uma breve história, tá? Quem é o Spike? O Spike é o primeiro desenho Oficial de Matt Furry O criador do Pepe Criou e quase ninguém sabe Até agora O Matt ali Criou o Spike, tá? E aqui tem uma historinha Explicando tudo para vocês, tá? Muito bom ali E aqui, ó Veja a prova do Spike aqui Aí você clica E tá aqui falando Que o Spike criou Primeiro esse Aliás, o Matt criou Primeiro o Spike, né? O primeiro meme de todos, né? Vem de origens humildes Uma postagem bem casual No Patreon The Furry Revela sua criação documentada Mal sabia ele Que 40 anos depois Essa criação Iria desencanear O movimento mundial Então, pessoal É o meme coin? É Mas tem uma história por trás, tá? Isso é bacana Da gente conhecer Aqui, pessoal Sigam o Twitter Eu acabei de seguir Agora mesmo O Twitter deles aqui Cheio de meme coins Aqui tirando onda, tá? Muito divertido aí A gente tá dando risadas Com as memes, tá? Então sigam aí O Twitter deles Fiquem por dentro De tudo que está rolando Temos dois Telegram Temos o Telegram Portal Onde você fica por dentro De todas as notícias Que rola E temos o Telegram Memes Onde eles ficam ali Os membros Postando memes E criando conteúdo Engraçado Para a gente se divertir No dia a dia, tá? Então é isso Spike, o original Com um gráfico Absurdamente lindo, tá? Abraço Espero que vocês tenham gostado Se forem entrar Para fazer trade Comprar, vender Tenham cuidado Entre com cautela Com pouca grana, tá? Lembrando que é na Fenton Wallet Na Rede Solana E também Lembrando que não é dica Nem recomendação do investimento Tá bom? Abraço Valeu Falou Fiquem com Deus E fui! Fui!